E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Sou o professor dos Rosalba e vou mostrar para vocês um pouquinho sobre conservação de carga e nitrização. Então, o que é eletrostática? É um ramo da física que vai estudar cargas elétricas em repouso. Eletro e estática. Eletro são as cargas, se refere às cargas, e estática se refere a paradas. Por isso que a gente diz repouso. E as interações que existem entre elas. Na verdade, as cargas não estão, de fato, paradas. Mas a gente vai considerar que elas não se moverem em relação a algum referencial. Então, por isso que a gente chama isso de eletrostática. Quer dizer, podemos considerar que elas estão paradas de acordo com o ponto de vista. O estudo da eletrização é bem antigo. Lá na época da Grécia Antiga, já se sabia que alguns materiais, quando você pegava o material e atritava, você percebia a eletrização desse material. Vocês podem fazer esse experimento em casa. Se vocês pegarem uma régua, picarem um pedacinho de papel bem picadinhos, pegarem a blusa de vocês e atritarem. Atrita, 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 atrita. E depois você vai conseguir atrair o papel. O papel vai vir na direção da sua régua. Então, dá para fazer essa brincadeira de eletrização em casa. Então, lá na Grécia, a gente já sabia que alguns materiais tinham essa capacidade de serem eletrizados. Já no século XV, William Gilbert já usava a expressão eletrizada para caracterizar qualquer substância que, por atrito, adquiria as propriedades de atrair copos leves. Então, o que são as cargas elétricas? Elas são uma propriedade associada a partículas que constituem os átomos. São essas partículas. Prótons, nêutrons e elétrons. Todo material no universo é composto desses três ingredientes básicos. Prótons, nêutrons e elétrons. Em diferentes proporções. Os prótons e nêutrons estão ali numa região próxima ao núcleo do átomo, enquanto os elétrons se movimentam ao redor do núcleo, numa região que a gente hoje chama de eletrosfera. Então, esse desenho é um desenho com uma representação antiga do elétron. A gente já tem desenhos melhores para representar o que é o elétron de verdade. Mas, ele dá uma ideia para vocês de como, mais ou menos, a gente imagina que um elétron seja. Então, aqui no centro, concentradinhos os nêutrons e os prótons, e ao redor, os elétrons na eletrosfera. A unidade de medida de carga no sistema internacional é o Coulomb. Ele escreve Coulomb, mas se fala Coulomb. E o símbolo é a letra C, em homenagem ao físico francês Charles-Algocin Coulomb. Quem são esses portadores de carga? Quando eles transportam cargas negativas, a gente chama esses portadores de carga de elétrons. Quando eles transportam cargas positivas, e eles são íons, quer dizer, eles estão desassociados de um átomo, a gente chama esses transportadores de carga de cátions. Já quando eles transportam cargas negativas, e são íons, a gente chama eles de ânions. Então, a diferença aqui é se eles estão associados ou não a um átomo. Então, as partículas estão aqui, próton, nêutron e elétron, as cargas de cada uma. O elétron e o próton têm cargas com o mesmo módulo, só sinais diferentes. E o nêutron não tem carga, a carga dele é zero, por isso que ele é chamado de nêutron, porque ele não tem carga nem positiva nem negativa. Percebam que o elétron tem carga negativa, e o próton tem carga positiva. Aqui é 10 elevado a menos 19, pessoal. Então, o que é 10 elevado a menos 19? É um número bem pequeno. É 0,0000000... Vai embora, são muitos zeros. São 18 zeros e depois o número 1. Então, é um valor bem pequenininho mesmo, 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 mesmo. E olha como é que a massa também é pequena. A massa do elétron é 10 a menos 31 quilogramas, já do próton é 10 a menos 27 quilogramas. Então, quer dizer, o próton tem mais massa que o elétron, bem mais massa que o elétron, na verdade. Pesado não é bacana a gente falar a palavra pesado quando a gente se refere à massa, mas, como é do cotidiano da gente falar pesado quando a gente se refere à massa, eu estou muito pesado, como muito, então aqui a gente pode associar essa analogia. Ah, mas menos 27 é um número menor do que menos 31. Não, não é, pessoal. Lembre-se que a gente está falando de um número que está se aproximando de zero. Então, o próton tem mais massa do que o elétron. Aqui é só uma curiosidade, né? Uma pulseira eletrostática, quem já montou computadores, ou já viu alguém montar computadores, sabe que você não pode tocar numa peça se você estiver carregado. Quer dizer, se você estiver atritado com o chão, uma meia atritando com o chão, e depois você vai e toca numa peça do computador, você pode queimar a peça do computador. Então, para evitar que você queime componentes eletrônicos, quando você está fazendo manutenção desses componentes, você coloca uma pulseira eletrostática. E aqui é um menininho que está com o cabelo para o alto. Por que ele está com o cabelo para o alto? Porque ele escorregou, não escorrega, e aí quando ele fez o atrito entre o bumbum dele e o escorrega, ele ficou com muita carga. Ele deve estar ou com muita carga negativa acumulada no corpo dele, ou com coerência de cargas negativas. E aí o cabelo dele fica assim, para o alto, né? Porque ele está carregado. Se ele for lá encostar em algum objeto metálico, ele vai se descarregar, vai produzir até uma centelha, vai descarregar e o cabelo dele vai descer novamente. Então aqui a gente tem uma representação dos condutores elétricos. O material, por exemplo, cobre. Aqui ele está ligado num circuito elétrico. Esse símbolo aqui é o símbolo de um circuito elétrico. Aqui o polo positivo, aqui o polo negativo. E aqui a gente tem o que a gente chama de corrente elétrica, que são os elétrons fluindo dentro do circuito. Percebam que os elétrons fluem numa direção, a corrente está indicada numa direção e os elétrons estão fluindo em outra direção. Isso é porque essa é a forma que a gente representa a corrente num circuito tradicional, e essa é a forma com que a corrente de fato flui, com que os elétrons de flato fluem. Então condutores elétricos são materiais que têm essa facilidade de fluir elétrons através deles. Tem materiais que têm mais dificuldade, isso a gente chama de isolantes, e tem materiais que têm mais facilidade, isso a gente chama de condutores. Vocês conseguem nomear alguns condutores elétricos? O cobre é um bom condutor elétrico. Se você pegar um fio de cobre, você vai perceber que ele conduz muito bem a eletricidade, elétrons. Por exemplo, se você pegar borracha ou madeira, você vai perceber que esses são materiais que não são tão bons condutores. Aqui é um experimento que se faz para você justamente perceber quais são esses materiais que estão portando carga. Aqui é um experimento onde você tem uma solução de sal, NaCl, e aí você liga uma corrente elétrica e você percebe que vai haver uma migração de elétrons para um lado e de prótons para o outro lado. Aqui é um gás ionizado, também a gente vai ver elétrons, cátions e ânions fluindo dentro desse gás ionizado. Aqui a gente tem uma cerâmica, essa cerâmica aqui é um isolante, para que não haja contato entre uma linha e outra linha. Aqui é certamente um poste de rua, se houvesse contato, podia ter um curto-circuito e podia haver até um incêndio. Então, para que não haja, a gente coloca um isolante para que não haja contato entre esses dois. Dentro de um isolante, você vê os elétrons e prótons bem emparelhados, quer dizer, não tem ninguém sobrando nessa jogada. Então, com isso, não é fácil conduzir, não tem carga sobrando nessa jogada. Então, por isso, não é fácil fazer essa condução de elétrons através de um material isolante. Esses materiais também são chamados de dielétricos. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a eletrização dos corpos. Quando um corpo está neutro, isso quer dizer que ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Aqui no desenho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 sinais mais e 1, 2, 3, 4, 5 sinais menos. Então, para a gente poder dizer que ele seria um corpo neutro, ele teria que ter o mesmo número de prótons e neutros. Então, eu teria que adicionar mais um, mais um menos aqui, para a gente ter o mesmo valor de símbolos do lado direito e esquerdo, para que vocês entendam que a carga tem que ser igual. Então, esse é um exemplo de corpo neutro. Ele tem a mesma quantidade de cargas negativas e positivas. Então, a gente já falou isso. Os prótons e neutros estão em uma região chamada núcleo e os elétrons ficam ao redor em locais chamados de orbitais ou órbitas ou eletrosfera. Então, como é que você pode eletrizar um corpo? Eu já mostrei para vocês um exemplo, que é a eletrização por atrito. Então, se você pega um material e esfrega um no outro, você vai conseguir roubar ou doar elétrons para esse material. Uma outra forma de você eletrizar é através de um processo chamado indução, que é quando você pega um corpo que está eletrizado e aproxima de um corpo que não está eletrizado. Então, o que vai acontecer é temporariamente o segundo corpo que não estava eletrizado vai se mostrar, vai passar a ficar eletrizado. Então, aqui tem um exemplo. Então, imagina que o corpo A está eletrizado, ele está com cargas positivas aqui sobrando, ele está carente de cargas negativas, e você aproxima ele do corpo B. O que vai acontecer? Então, o corpo B está neutro, ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Mas, quando você aproxima o A do B, olha como é que os sinais negativos tendem a ficar próximo das cargas positivas. Então, isso é o que a gente chama de eletrização por indução. Enquanto o A estiver perto de B, o B vai estar configurado dessa forma. Se o A sumir, então, o B vai... essas cargas vão se espalhar pelo corpo, e aí você não vai ter uma ordenação de cargas e o corpo B vai deixar de ser eletrizado. A mesma coisa acontece com o C. Olha como é que as cargas negativas de C querem ficar perto das cargas positivas de B. Então, isso é sinal que enquanto o B estiver perto de C, essa configuração vai se manter. Quando o C se afastar de B, as cargas positivas e negativas vão ficar espalhadas pelo corpo C, e aí, com isso, o corpo C vai permanecer neutro e B também vai permanecer neutro. Enquanto o B estiver próximo de A, ele vai estar eletrizado. Enquanto o B estiver próximo de C, eles vão estar eletrizados. Então, por isso que a gente chama de eletrização temporária. Se um for para longe do outro, essa eletrização deixa de existir. E também tem eletrização por contato. Então, você pega um corpo que está com carente de elétrons, por exemplo, esse corpo laranja aqui, ele está com muito próton, ele está com próton sobrando. E aí, você aproxima ele de um outro corpo e toca, e aí, ele perde elétrons para o outro corpo. Outra forma de eletrização é por aquecimento. Esse fenômeno é chamado de pírio elétrico. Ele é comum em cristais, como a turmalina. Aqui, a gente tem um sensor. Esse sensor se eletriza quando tem aquecimento. Existe eletrização por pressão. Esse fenômeno é chamado de piso elétrico. Também comum em cristais, como a turmalina, calcito e o quartzo. Então, você pressiona o material e ele se eletriza. É assim que os materiais funcionam. Beleza, então, eu já sei que existe eletrização por contato. Agora, quando eu faço a 32 materiais, quem vai doar elétrons e quem vai receber elétrons? Essa é a grande pergunta. Quem vai doar carga e quem vai receber carga? Então, tem uma forma que a gente bolou de organizar isso, de saber qual material doa para qual. Essa forma de organizar é chamada de série triboelétrica. Então, a série triboelétrica, ela é uma ordenação que diz para a gente de forma crescente qual o corpo que tem mais facilidade de perder elétrons. Quanto maior for a facilidade em adquirir carga positiva, mais alto ele está na série triboelétrica. Por exemplo, esse é o caso do atrito entre lã e PVC. Aí tem aqui uma representação da série triboelétrica. Então, olha aí. Valores mais altos na série triboelétrica e valores mais baixos na série triboelétrica. Então, é bem interessante. Você sabe, quando você atrita, por exemplo, couro com isopor, você já sabe quem vai doar e quem vai receber elétrons. Então, fica aí a dica da série triboelétrica para vocês. O que acontece numa tempestade? Essa também é uma curiosidade. Numa tempestade, você tem encontros de nuvens que estão eletrizadas. Quando essas nuvens se encontram violentamente, existe uma grande transferência de cargas que podem vir do céu para a terra ou da terra para o céu. Então, isso é o que a gente chama de raio. Quando você observa aquele clarão luminoso no céu, o que você está vendo é uma troca de carga entre a eletrosfera e a superfície da Terra. Ou, às vezes, até entre a eletrosfera e a própria eletrosfera. Vocês já repararam uma vez que os raios podem se desenhar dentro da nuvem? Então, aqui tem algumas curiosidades, então eu vou pedir para vocês darem um pause nesse slide e darem uma lida nas curiosidades sobre a eletrização. Algumas lendas e verdades, alguns mitos e verdades sobre a eletrização. Então, vale a pena dar uma olhadinha, dar um pause aí e dar uma lida em cada uma delas. Atração e repulsão, pessoal, o que acontece quando você coloca uma carga positiva próximo de outra carga positiva? Elas se repelem, né? Essa força está desenhada longe, mas ela deve estar desenhada aqui, tá pessoal? Foi um erro aí na hora de fazer o slide, com certeza. E quando você coloca uma carga negativa perto de uma carga negativa? Novamente, elas se repelem, uma empurra a outra, uma quer ficar longe da outra, por isso que aparecem essas forças. E quando você coloca uma carga positiva perto de uma carga negativa? Elas vão querer se atrair, né? Então, agora a carga deveria estar aqui, né? E elas vão querer se aproximar uma da outra. Então, os iguais se repelem e os opostos se atraem. O que acontece quando um corpo eletrizado toca outro corpo eletrizado? Então, quando você toca um corpo que está carente de elétrons e um corpo que tem elétrons sobrando, você faz o toque entre os dois, o que vai acontecer é que eles vão dividir essa carga entre si. E aí, os dois vão adquirir novas cargas. Mas, uma coisa que dá para garantir é a seguinte, a soma das cargas antes do contato vai ser igual à soma das cargas depois do contato. Então, isso quer dizer, se eu tinha, por exemplo, 10 coulombs de carga antes do contato, eu vou ter 10 coulombs de carga após o contato. esses 10 coulombs só vão se distribuir de outra forma nesses dois objetos. aqui no exemplo, esse Q1 tinha, essa carga 1 tinha 3Q de carga, aí Q pode ser 1, 2, 3, tanto faz, é um valor qualquer. E Q2 tinha menos 5Q de carga. Quando você fez o contato, no final do contato, o que vai acontecer é que os dois vão adquirir a mesma carga. E quanto vale essa carga? Sempre vão adquirir a mesma carga, né? Vai ser o valor anterior, 3Q, mais o valor da outra carga anterior, menos 5Q, dividido por 2, né? Você vai calcular a média e aí você vai fazer menos 2Q, né? Porque 3 menos 5 dá menos 2, dividido por 2, isso vai dar menos Q. Então, nesse exemplo, você já consegue perceber que se você tocar um corpo de 3Q com outro corpo de menos 5Q, no final do contato, os dois vão estar com uma carga negativa. e essa carga negativa vale menos Q. Então, é sempre verdade que se eu somar as cargas antes do processo, eu terei o mesmo valor que se eu somar as cargas depois do processo. Bacana, pessoal? Então, deem uma olhada na lista de eletrização, tem muitos exercícios aí sobre cálculo de carga antes e depois, sobre esses processos de eletrização. Coloquem as dúvidas de vocês, não deixem as dúvidas acumular. Um grande abraço e até a próxima.